Olá, esse é o ex-Tricô, estamos de volta da Bahia, conseguimos voltar a nada, mas voltamos, né? Não foi a nada, não mente pra eles, foi de ônibus. Desculpa. Tudo bem, né? Cada um com o seu trabalho e tal. Não tem problema. Pior se a gente tivesse em luz, né? Né, Zé? Não pode estar sem luz, deixa a pessoa na luz ali e a gente. Trocando. Falando em trocando, nós estamos trocando o nosso trabalho, porque como você sabe, a Fazenda acabou. E a gente gostaria de fazer outra coisa que a gente não gosta. Desde que eu não tenho que ver reality show, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Vocês ouviram, né? Tá gravado. Qualquer coisa. Thaís, volta. Desde que eu não tenho que ver reality show, eu faço qualquer coisa. Qualquer. Coisa. Eu repito, não precisa nem voltar. Qualquer coisa. Então, assim, o que você quer que a Clara faça? E a Alessandra junto, porque, né? Eu não falei que eu faço qualquer coisa. Não interessa, você trabalha comigo, vai ter que fazer também. Não tem a minha palavra aí. É dupla isso daí. Bota aí, Thaís, a hora que a Alessandra falou que a Alessandra faz qualquer coisa. Cadê a bonequinha da Alessandra que eu faço falar? Não tem, né? Fala com a... Então, a gente teve uma ideia. Que é assim. A gente vai fazer o que você quer que a gente faça. O que você quer que a gente faça? Pode ser. Por exemplo, você imagina a Clara num show de pagode? Ou então a Clara, ela pode ir num show country. A gente pode ir numa casa country daquelas que tem ali na Moura Funda. Dançando funk? Pensou a Alessandra pulando de, sei lá, band-jump? Não, mas aí não vai rolar porque meu médico não vai deixar. Eu tenho problema. Não posso. Tá bom. Então já pensou a Alessandra fazendo uma pintura corporal? A gente podia também, sei lá, podia botar a Clara para nadar borboleta. Tipo, em homenagem à Guadalajara. Com toquinha e tal. Vai aprender. A gente podia fazer dança de salão também. Podia. Né? Dança de salão é bacana, mas tinha que ser danças tipo tango. E a gente precisa de par também, porque eu já tive esse problema aí de não poder fazer porque não tem que ser... Não tem par. Os movimentos são diferentes. Então assim, o que a gente vai fazer é o seguinte, você vai mandar as suas sugestões para leleestricot.com Ou não vai mandar também. Ou não vai mandar. E as melhores para vocês, ou seja, as piores para nós, a gente coloca em votação no blog do Estricô. E aí, na semana que vem, você vai descobrir quem ganhou. O que ganhou. Ou quem perdeu, no caso. E... E... É assim, o nosso trabalho é esse mesmo. Né, Zé? É. É assim. O que me conforta é que eu não vou me f*** sozinha. Não, o Zé vai com você, o Caio vai junto também. A Alessandra vai também. Eu não tenho meu nome aí. Não tem. Escuta, o que a senhora faz aqui? Eu... Você já toma um ronco agora. Eu soltei um ronco porque eu fui rir, mas eu bocejei ao mesmo tempo. Você já fez isso, Zé? Quem fez? Gente, olha só. Ontem a gente chegou lá na Bahia e o moço perguntou pra gente assim... Qual é a sua graça? A Rafaia Bastos é a nossa graça. Nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma graça. Naquele momento... Apesar de trabalhar na editoria de humor, a nossa graça é zero. Você tá me chamando de palhaça? O que é? Você tá me chamando de... Minha graça. É o senhor. É o senhor. É o senhor. É o senhor. Então estamos esperando o senhor... Senhor. Pra poder falar pra gente o que a gente vai fazer, beleza? Escreve aí. Não sacane. Por favor. Não sacane. Não sacanei. Por favor. Por favor. Tchau. Beijo. Tchau.